Esta é a noite do nosso amor Quero dormir Me abrace, me beije Deixe o futuro pra pensar depois Não diga nada Deixe o silêncio falar por nós dois Por mim esse amor amanhã pode até acabar Sabendo que nesta noite vamos amar Depois desta noite ao seu lado O que importa sofrer Porque levo a certeza que um dia amei você A noite está fria Não deixe teu corpo Sem cobrir Encoste em mim Porque nos seus braços Quero dormir Me abrace, me beije Deixe o futuro pra pensar depois Não diga nada Deixe o silêncio falar por nós dois Por mim esse amor amanhã pode até acabar Sabendo que nesta noite vamos amar Depois desta noite ao seu lado O que importa sofrer Porque levo a certeza que um dia amei você 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 Obrigado.